A teologia me permite, ó, eu falei, o avô dele perseguiu tanto Davi, hoje Davi é rei, agora mandou a carruagem, achou ele, vai matar ele, vai acabar com ele. Aí o da direita, aí o da direita falando assim, o da direita, o vizinho da direita era crente, deixa de ser bobo, rapaz, você não sabe de nada, vai ler a história, porque toda vez que o rei vem em carruagem, ele não vem pra guerra, não, não, como é que é? Me explica, olha, eu vou te explicar, é assim, o rei quando vem em cavalo, ele vem porque ele quer guerra, mas quando ele vem em carruagem, ele vem pra mudar a história. O caravata, o carácia, levanta a mão que eu vou profetizar, a carruagem real está se aproximando da tua história, e é pra te tirar dessa situação, você vai mudar de guerra. Alô, avaiá, candará, searabroqueta. Alguém já achou que vai morrer? Alguém já achou que é o ponto final, senso, mas Jesus está falando, eu não me esqueço da minha promessa, eu vou trocar a situação, eu vou tirar do deserto. Alô, avaiá, candará, searabroqueta. O carruagem chega, pega ele, pastor. Pegou, colocou, quando ele chega até no palácio, a Bíblia fala que ele se brosta, já vou terminar. E Davi pergunta, as minhas fibras sete, ele cheia de medo. Teu servo. Já viu quando alguém está com medo? Quando eu era militar, o capitão me chamava lá no PC, não sabia nem o que que era, irmão. Mesmo sem fazer nada, eu já ia com medo, com medo de ficar preso. Aí chegava lá com aquela cara do gatinho do xureque, já viu? Você olha assim, né? Querer fazer as pessoas ter pera de você. Chega meio fibocético, com cara de gato do xureque. Tema não, rapaz. De certo, eu usarei de beneficência de Deus para contigo. Aleluia. Pregador, não estou entendendo. No momento que você achar que tudo está perdido e que é o teu ponto final, ali, Deus começa uma nova história para você. Pessoas falaram assim, ó. Portugal, para mim, acabou. Falar que nem a minha avó fala. Zoropa, nunca mais. Aqui, a crise está grande. Mas Jesus está dizendo, é na Zoropa que eu vou te honrar. É aqui que eu vou fazer. É o meu, 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 meu. Ele olha. Primeiro. Rapaz, o que é que foi? Rapaz, olha aí. Rapaz, Mephibossete. Oi. Eu vou te regir do Bíblio por aquilo que era de Saúl. Olha aqui para mim. Revelação da Bíblia. Vou cavar. Mephibossete. Tinha que estar, ele tinha que ir para Lodebar, sim ou não? Ele teria que ir para Lodebar, sim ou não? Não. Sangue azul, irmão, sangue monarca. Ele tinha que estar no palácio. Ele foi por causa do erro de alguém. Quem foi que saiu do centro da vontade de Deus? Fala para mim. Foi quem? Saúl. Por causa do erro de Saúl. Olha isso, irmão. Você é profundo. Por causa do erro de Saúl. Ele ficou aleijado. Sabe o que eu estava dizendo? Que você pode fazer o que você quiser na tua vida. Erra. Peca. Esquece de Deus se você quiser. Só que tudo que você fizer vai refletir na tua vida. É verdade, Senhor. Pode refletir nos seus filhos. Os seus netos. Está me botando medo? Estou não. Estou lendo a Bíblia. É desse jeito, meu Deus. Maíra, está lá. Jogado. Quebrou os prédios porque o avô errou. Quando o rei chama, olha o que o rei fala. Vê se o rei fala assim, ó. Eu vou te dar tudo que é meu. Eu vou te dar... O rei fala assim, pastor. Eu vou rejeitar tudo que era de Saúl. Você não entendeu? Eu vou traduzir para você. Alguém entendeu aqui atrás, ó. Sabe o que eu estava dizendo? Que da onde veio o erro, vai ser por ali que Deus vai começar a acertar. Romanos capítulo 5, verso 20, a parte B. Diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou. Superabundou. Superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pregador, não entendi. Eu vou traduzir. Sabe esse seu filho que está com muito problema? Sabe esse seu esposo que enche a cara? Que vai você passar vergonha? É desse daí, da onde começou a vergonha. Que Deus vai mudar. E aquela que falava assim, ó, vai a filha, vai o filho dele. Tá vendo? Olha lá, a irmã é uma benção, mas o filho é uma prova, tá na boate. Vai ter que falar, olha, a mãe é uma benção, mas o filho é melhor ainda. Alguém vai falar, o esposo é longe. Ele vai falar assim, ó, o esposo é um cachaceiro. Amanhã vai falar, a esposa é uma benção, mas o esposo é o maior pregador de essa cidade. Levanta a mão, porque eu vou profetizar. Deus está dizendo que em lugar de vergonha, ele vai te dar dupla honra, dupla honra. Dupla honra, dupla honra. Dupla honra. Se de agora, melhor. Se de agora, melhor. Se de agora, melhor. Se de agora, melhor.